Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje eu tô jogando o Battlefield 4 E a gente vai morrer? Talvez? Meu Deus! Corre, corre! Eu vou falar, pera aí Uh, conseguimos Tô jogando aqui o Battlefield 4 Com a máquina do Amenic, né? Do Educoff E a gente tem montagem dela aqui no canal Você pode dar uma verificada Você pode dar uma olhada, ver as peças que foram utilizadas Foi um 6700K, com Watercooler Neptun 240 16GB de memória E um SLA de GTX 1080, né? Ele pediu uma máquina top E a gente quis fazer uma surpresinha pra ele Com uma máquina mega top Legal até a gente tá aqui no City of Shanghai Nesse momento, onde tem vários Tem bastante pontos de fogo E bastante poeira aqui na tela Isso pesa bastante, né? Nesse momento, 67 graus, 68 As placas ilusiam bastante coisa E a memória de vídeo bugou ali Eu não quis ter que reiniciar o PC nem nada Então Eu peguei e deixei assim, tá? Então vamos jogando aqui Vocês tão vendo que Aquele momento, ele provavelmente vai ser um dos momentos mais pesados do game, tá? Eu espero que Toma Eu espero que o áudio esteja bom Acho que eu vou baixar um pouquinho mais o áudio E eu tô gravando diretamente pelo NVIDIA Shadowplay Esse áudio, deixa eu pegar aqui Eu vou baixar um pouquinho mais, tá? Porque eu não sei quanto que tá Pegando aí na hora da captura E eu tô gravando o áudio junto Também diretamente pelo Shadowplay, entendeu? Então Vamos ver ali se vai Ter algum momento Onde fica menos do que Aquela quantidade de frames que a gente viu ali Que foi 66, 67, 68 Vamos ver se fica ou não, né? Nós temos uma limitação também hoje, né, cara? A gente tá em 4K, né? Eu não mostrei pra vocês Estamos aqui em 4K Nos gráficos no Ultra Nós temos uma limitação também Que são os monitores Os monitores 4K Hoje no Brasil A grande maioria Pelo menos eu não venho ainda Nenhum vender de 100 Hz Ou 120 Hz Tá? E tudo que for acima de 60 Hz Nesse meu caso aqui Pode dar Tering na tela Então É pior manter acima de 60 Do que Seria mais interessante nesse momento Aqui ligar um V-Sync Por exemplo Do que jogar 90 frames Pra dar Tering, né? Tá Eu errei o tiro Eu acho que eu errei o tiro O legal é que tá dando Muita explosão Muito fogo Toma Uma perninha Ah, cara Como é que pode? Eu não sei jogar Battlefield Tá legal? Espero que Battlefield 1 Seja mais amigável Porque eu não consigo realmente jogar Eu sou jogador de COD Então COD é tipo pra criança E Battlefield é pros adultos Entendeu? Eu prefiro a versão pra criança De um simulador de guerra, né? Então vamos ver aí, cara Viram que Aqueles 67 frames Ainda bem que eu consegui pegar Aquele momento Porque eu sei que lá É um dos momentos que pesa Muito Muito mesmo Ah, cara Eu vou pegar a metralhadora Não Eu não vou pegar a metralhadora Não Porque eu só jogo Só jogo se for de sniper O cara vai dar Simplesmente todo mundo ali, né? O cara trocou de arma ainda Pra tipo esfregar na cara Ah, não consegui ali Vamos ir aonde? Vamos ir aonde? Vamos aqui no ponto Você tenta sniper alguém lá do outro lado Nossa, olha que legal esse momento, cara Olha A qualidade, velho Eu tô upando esse vídeo em Full HD no YouTube Mas a qualidade em 4K É um negócio sensacional, cara Depois que eu comecei a jogar em 4K Eu não Eu não larguei mais de mão, tá ligado? Realmente é um negócio Eu sei que é caro Eu sei que é difícil Foge da realidade da grande parte da população brasileira Mas a gente não tem como negar É o futuro E em alguns anos aí Nós vamos ver isso como sendo padrão E muitos de vocês vão pegar jogos mais antigos Né? Vão pegar jogos mais antigos E vão querer jogar ele Rejogar ele em 4K E vai ser muito recomendado fazer isso Porque eu mesmo tô pegando Ai, ai, ai Eu mesmo tô pegando alguns jogos ali Um pouco mais antigos Crys Zoom, cara Eu coloquei em 4K Ficou sensacional Tipo, não, sério mesmo Não parece que é um jogo de 10 anos atrás, entendeu? Então eu fiquei bem feliz mesmo Por ter a possibilidade de poder testar isso E mostrar, né? Que realmente o negócio é muito foda, né? Então eu vou pegar aqui Vamos matando todo mundo Vamos destruindo tudo que tem pela frente aí Eu não mato ninguém Na verdade, eu matei um ali no susto Matei uma pessoa no susto Não levem isso como padrão Porque geralmente eu não mato ninguém É que eu cheguei a jogar Battlefield, cara Tá ligado? Olha, olha Eu não consigo Antes o Tumirato já morreu Eu cheguei a jogar bastante Battlefield Logo que saiu o jogo Depois eu fui desanimando, desanimando E jogando cada vez menos Jogando cada vez menos com meus amigos E até chegou o momento que eu nunca mais tinha jogado Só jogo, na verdade, Battlefield hoje Pra fazer testes aqui na Shp Art Eu não jogo em casa Não faço questão Porque é um jogo que não me atrai, tá ligado? É um jogo que não me atrai Mas eu sei que muitos de vocês jogam Mas é como eu falei, né? Eu sou jogadorzinho merdinha de COD Então eu sou aquela criança que não precisa mirar É só o primeiro que apertar o mouse e mata Então, é Me julguem Ah, apareceu uma maneira de novo ali Incompensado Jesus Cristo Atenção, o Objetivo Epo acaba de ser perdido Eles marcaram os rostos como algo prioritário Estou vendo um tanque hostil Estou vendo um tanque hostil Ah, achei que o tanque ia parar por aqui, né? Vamos lá, vamos sneak Sneak e ataque O foda de jogar no Ultra É que quem joga no Low Não vê essas fumaças, entendeu? O cara que joga no Low Ele nem vê essas fumaças direito Então, na verdade Quem joga no Low Ele tem benefícios Sobre quem joga no Ultra O Battlefield Podem fazer os testes De vocês em casa É, não destruiu o veículo Mas Era uma só Porque eu já ia morrer igual Então Eu fiz um Fiz um ato suicida ali mesmo Vamos jogando Onde que eu vou ir Que ponto que eu vou ir Vamos aqui nesse tio aqui Olha lá Caraca Como fica bonito mesmo Estou olhando os detalhes No chão Tá, cadê os caras? Protejam-se Messeu a caminho Messeu a caminho E deixa aí Por que os caras estão atirando? Deve ter tido alguém Deve ter tido alguém por lá Deve ter tido alguém por lá Vamos ver ali Vale lembrar, pessoal Também que eu peguei Eu vou pegar essa gameplay aqui E vou jogar simplesmente Ela no YouTube Tá Não devo fazer nada nela Se eu fizer algum tipo de edição O que eu faço Se eu for fazer Vai ser o seguinte Pegar o vídeo E jogar direto Completamente no YouTube Ou eu vou pegar ela Jogando o Premiere E jogar tipo 110, 115 De saturação No caso Pra aumentar um pouco a cor Pra deixar o jogo Um pouco mais colorido A cor um pouco mais viva, né? Porque o YouTube Ele já perde um pouco E... Então fica um pouco Vamos correr naquela parte Do fogo de novo ali Mas... Ai, cara Eu não consigo acertar ninguém Nunca Nunca Eu peguei ouro Com as minhas Com as minhas Pistolinhas No... Aviso O objetivo Delta foi neutralizado Aí, cara Aí Eu peguei ouro Com as minhas Pistolinhas No Black Ops Tá ligado? Joguei demais Joguei demais Joguei demais Bom, pessoal Acho que vou ficando por aqui Essa gameplay Também não tem muito o que mostrar Vocês viram aqui O mínimo que ficou Foi 67 frames Eu sei que pode assustar um pouco Mas também jogar um jogo No Ultra Em 4K Nem sempre É o mais recomendado Nós temos diversos testes Comparando Anti-alizes Comparando qualidades Aqui no canal Então dê uma pesquisada Guerra de resoluções É um vídeo bem legal Tem do Tomy Ryder E tem do GTA também Então são vídeos bem interessantes Pra você de casa Poder ver o que que você pode ter Com uma resolução mais alta, né? Será que eu coloco em Full HD? Cara, eu não sei se eu vou colocar em Full HD Vamos ver aqui Tá, eu vou colocar em Full HD Só pra vocês verem, né? Deixa eu... Não Eu tinha que ficar no chão Vamos lá pro chão Vamos ficar pro chão Vamos ficar aqui Onde é que os frames são baixos, né? Onde os frames são baixos Tá vendo que o processador Tá usando 50% nesse momento aí Vamos pegar aqui Vamos trocar Quantos frames está? Torno de 75 Vamos mudar aqui a resolução Vamos colocar em 2.5K Vamos aplicar Tomara que não pare de gravar Com o Shadowplay por algum motivo O AVC Feature Runner ficou bem maior Maior na tela agora Porque eu tinha colocado ele Pra ficar um tamanho gigante 4K tudo fica pequeno Olha só, então De 75 frames A gente foi pra 120 já Será que eu vou morrer aqui? Ah, meu Tu tá estragado A minha gameplay, né? Vamos pegar aqui E vamos Mudar para Full HD Apenas, né? Obviamente Uma placa dessas Já seria mais do que suficiente Pra Full HD, né, pessoal? Duas é Nossa, olha só Notem que de 2.5K Pra Full HD Não mudou a quantidade de frames Só diminui o consumo Das placas de vídeo Então, obviamente Não adianta você ficar Socando mais placas de vídeo Se você não vai aumentar A resolução Aumentar a qualidade do jogo Em si, tá, pessoal? Então, eu acho que isso Fica bem claro Acho que isso fica bem claro Desculpem Eu não consigo acertar Eu não consigo entender Como é que funciona O Bullet Drop No Battlefield Tá ligado? Sério mesmo Eu não consigo entender Às vezes eu tô atirando No peito do cara E a bala, tipo Desvia Sei lá o que ela faz Realmente Eu não consigo entender Eu sou do COD, cara Eu sou do COD Porque se eu der um tiro Aqui em cima Daquele prédio Lá, ó Onde tiver minha amiguinha Vai acertar Retinho, retinho Bota a Red aí Bota a Red aí Pra nós DPD tá jogando No Low Aí ele consegue Me enxergar Antes de eu ver ele Vai vir Vai vir ou não vai vir Não adianta também Se ele vir Vai me matar Então é isso aí, pessoal Deixe seu like Deixe seu comentário Nós vamos fazer também Uma gameplay no GTA Com essa máquina, tá Então, se você quiser comparar Também temos testes de 1 e 2 GTX 1080 No PapaHarder.net Deixa seu like Deixe seu comentário Que é extremamente importante E quiser comprar um computador gamer Nessa chipart.com.br Link na descrição, tá Valeu E tchau, tchau E tchau